Música Agora pode dar a sua aula sossegada. Ah, pra mim, quanta delicadeza. Bom, classe, vocês estão preparados para começar uma aula de verdade? Estamos! Então, então vamos começar, vamos começar. Eu quero dar aula, uma aula hoje maravilhosa, porque eu não tenho a menor vontade de virar um desenho no quadro negro. Vamos! Bom, com licença. Onde é que o senhor pensa que vai? A aula já começou. Oi, tudo bem? Tudo. Você vem sempre aqui? Você sabe que é a primeira vez. Puxa, você é muito bonita. Muito obrigada. A gente não se conhece ainda, mas tenho certeza que a gente pode se dar muito bem. É mesmo? Aham. Vamos dar o passeio? Se o seu amigo Pedro for junto. Ela é linda, mas está bem empoeirada. Quem é que foi perturbar o meu soninho da tarde? O que é que é que o senhor quer? Mulher? Eu não sou mulher. Eu sou o gênio da lâmpada. Meu nome é Eugênio. Eu gênio o gênio a seu dispor. Mas o que é isso? Quem é você? O que está fazendo aqui? Quem deixou você entrar? O que é que você quer? E quem disse que você poderia pegar isso? Você já está de saída? Que pergunta você quer que eu responda primeiro? Nenhuma. Me devolva essa flauta e vai embora. Ah, bem. Por onde nós vamos começar? Bem, primeiro você pode contar a história do João Pé de Feijão para mim. Depois nós podemos montar o quebra-cabeça de 100 mil peças que eu ganhei da minha tia Morgana. E aí você pode fazer um pulo de fubá para mim. Que tal? Sabe, Antonino, não foi bem para isso que o seu tio me chamou aqui. Ah, não? Foi para quem, então? Papinha, papinha. Pap, papinha? Olha o aviãozinho. Você está ficando louco? Eu já tenho 300 anos. Que graça. Que bonitinho. Abre o aviãozinho. Abre mesmo, papinha. Abre o aviãozinho. É para você. Ah, não precisa, Anini. Não, mas eu quero. É para mostrar que a gente adorou a sua visita. É, e que você é linda. Ai, que vergonha. Mas quem é linda? Quem é linda? Não interessa, quando eu vendo. Eu vim primeiro para morrer!